Música Dentro da evocada Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mexe embaixo Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz histórias, bota, não me aglocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Se se faz de santa, mesmo sai e vou tocar Dentro da evocada Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mexe embaixo Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz histórias, bota, não me aglocada Se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Se se faz de santa, mesmo sai e vou tocar Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mexe embaixo Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz histórias, bota, não me aglocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curte na noitada com as aulas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na revolta Eu vou te levar por homingada Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mexe embaixo Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz histórias, bota, não me aglocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Dentro da Evoque Plata Dentro da Evoque Plata Dentro da Evoque Plata Dentro da Evoque Plata Tocando os cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mexe embaixo Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz histórias, bota, não me aglocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Se se faz de santa, a merda sai e voce plata E tu faz de santa, mas eu sei que cê é safado E tu faz de santa, mas eu sei que cê é safado